Música 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 Eu não entendi direito, teve alguém que cantou uma coisa que eu não entendi, eu preciso entender Música Pera ai, deixa eu ver, vamos organizar porque eu não entendi Música 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 O negócio é bom. O negócio é bom. O negócio é bom. O negócio é bom. O negócio é bom.